Boa tarde, amigo telespectador, estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero. Boa tarde, meu amigo Sapatão, não é? Ele com a sua camisa. Tudo bem, Sapatão? Trabalhar aqui, meu amigo Scooby-Doo, DJ que toca só. Que toca sozinho. Boa tarde, Hugo, boa tarde, grande prefeito, Mário, jogando duro aí nas festas aí no final de semana, hein? Aqui é o papo daqui a pouco. Boa tarde, Cavernoso. Boa tarde, meu amigo Dany, meu amigo Valdinei. Boa tarde, Daniela Major. Boa tarde, Preguinho. Sempre coxinha atrás de você, hein, Preguinho. A coxinha se abre. Vamos trabalhar? Boa tarde a todos os meus amigos que estão ligados agora no nosso programa. O Tolerância Zero, o programa do Bareta. Vamos trabalhar e vamos com a ronda de hoje na tela. Primeiro, eu quero mandar um abraço para a minha diretora, produtora do meu programa, Lígia Gama, que está estabelecendo a sua saúde. Lígia, que Deus te proteja, viu? Que Deus, a mão de Nossa Senhora Aparecida, bota na sua cabeça, que tudo dê certo. E também, meu amigo, também, meu amigo Torroio. Chegando aqui também, meu amigo Cabo Amintas, não é? Com aquele terno dele, se aveludado. Parece a terno de Calbi Peixoto. Igual o Dino, pô. Calbi não tem um desse, né? Viu? Vamos trabalhar. Veja só, hein? Cantor é preso, acusado de estuprar a filha de 11 anos de idade. 11 anos de idade. A Sonora vai ser com o delegado Jorge Eduardo, vai falar sobre este caso. Como é que alguém pode pegar uma filha e usar, hein, rapaz? Deus me livre. A Operação Supletivo e Simão Dias prende assaltante que aterrorizava a região. Que loucura, meu irmão. Gatti realiza a Operação Delito Zero. Drogas foram apreendidas e veículo recuperado. Mulher tenta entrar em presídio com 2 mil reais na calcinha. Não é novidade. Dinheiro? 2 mil. Para comprar, para deixar a cela arrumada. Ainda teremos Mário Lucena, prefeito de aqui da BAM. Vai falar sobre a padroeira Nossa Senhora Santana. Está aqui já se aprontando ali, viu? Jovem foi preso em Ribeiró por agressão. Ele estava em posse de duas facas. Elemento foi preso por assalto com arma de brinquedo no bairro de São Dumont. Dois elementos foram presos por tráfico de droga na cidade de Tobias Barreto. Essas e outras notícias a partir de agora no ar. Tolerância a zero na tela. Pare de comer que vocês comem demais. Malandro pisou na bola, passeou, não tem lero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, não é caso sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância a zero. Pareta, tá, tá, tá na área. Tolerância a zero. Se liga, meu irmão. Tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância a zero.